Se o Freud bombaria nas redes, se ele se adaptaria para se comunicar mais com as pessoas ou se ele seria cancelado? Veja, é claro que é uma pergunta difícil de responder porque o Freud não vive hoje, então tem sempre aquele problema de anacronismo que é o maior pecado para alguém que está pensando em história. Esquecer que as épocas são diferentes, as pessoas têm contextos diferentes. Mas se a gente olhar o Freud na época dele, o Freud sim teve uma preocupação de tornar a nova ciência que ele estava criando, que ele entendia, conhecida pelo maior número possível de pessoas. Tanto é que ele fazia reuniões na sua casa, reuniões às quartas-feiras, à noite, onde eles discutiam teoria, casos clínicos e tal, e ele gostava dessas reuniões porque, inclusive, era um momento de se produzir pensamento e ele se tornar conhecido. Por outro lado, o Freud também queria, digamos assim, tornar a sua ciência conhecida, porque o Freud tinha um monte de filho, não era de uma família rica, precisava pagar as contas. Então, ele provavelmente, diante da possibilidade de aumentar a sua renda usando um veículo de mídia, como redes sociais, ele talvez fizesse uso dela. Se ele se adaptaria às redes sociais, no sentido de falar de uma forma mais simples, o Freud escrevia de forma maravilhosa, extremamente elegante. Qualquer um que lê seus textos percebe isso. Ele escrevia sobre temas extremamente complexos, de forma poética, clara, sem nenhum, sabe, esses floreios que fazem com que pareça que você é muito inteligente e ninguém entende nada. O Freud seguramente não compartilhava da teoria de que quanto mais difícil você fala, mais inteligente você é. Então, é possível imaginar que ele, sim, não se importasse em se comunicar com um número maior de pessoas sobre a sua teoria, numa linguagem que não seria necessariamente a linguagem que ele usaria com seus colegas de profissão, ou mesmo que ele usaria nos congressos dos quais ele tenha participado. E tem uma característica no Freud, por exemplo, o Freud teve um discípulo muito famoso, que ficou tão famoso quanto ele depois, chamado Jung. E o Freud, ele via em Jung uma figura muito importante para o movimento psicanalítico, porque, no começo, todos os discípulos do Freud eram judeus. Todos. Então, a psicanálise corria o risco de se transformar em uma espécie de feitiçaria judaica. E ele via no Jung, que não era judeu, ele via no Jung a possibilidade de que a psicanálise adentrasse o universo não judaico, uma inteligência que não só é judaica. E, com isso, o Jung seria uma espécie de elo entre o pensamento do Freud e círculos da intelectualidade, da medicina, da psiquiatria europeia, de língua alemã, no primeiro momento, que não ficasse preso ao universo judaico. Então, Freud tinha uma preocupação que a gente consegue identificar claramente como uma preocupação de mídia no sentido técnico, de abraçar oportunidades de intermediação do conteúdo que ele criou, inventou e trabalhava. Então, é possível que ele usasse as mídias sociais. Agora, se ele seria cancelado, aí, com certeza, provavelmente sim. Porque qualquer pessoa que use as mídias sociais com a intenção de transmitir conteúdo, mas que não queira agradar as pessoas, corre um enorme risco de ser cancelado e, hoje em dia, de repente, até de ser processado.